Fala, Nação Vinegra de Parque São Jorge, sábado, dia de derby, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, Allianz Parque, derrota, mais uma derrota na gestão do Helio Monteiro Alves e eu não quero falar do clássico, não tenho nenhuma intenção de falar do clássico, jogadores, técnico, até porque a gente não tem técnico até agora, mas a notícia de hoje, a partir do meio do sábado, era que o Corinthians estava próximo a fechar a contratação do poderoso e possante Roger Machado, o Corinthians que teve nos últimos dias turbulências enormes, foi atrás do Tite, que saberia, tomaria ou não, como ele já havia repetido exaustivamente, foi atrás do Mano Menezes, teve especulação do Luxemburgo e no final das contas escolheu Roger Machado para a temporada de 2023. Eu fico assim impressionado como o Duílio exala incompetência, fracasso, o cheiro do fracasso, aquele cheirinho de fracasso, o Duílio parece que tem impregnado na mente dele no futebol, não pode ter tentado fazer uma gestão quando ele começou, aqueles oito meses que ele não fez nenhuma contratação, e aí depois começou os medalhões, e aí em 2022 medalhão para dentro, mas ele fracassa como gestão, ele fracassa como gerenciamento e agora até como diretor de futebol, porque agora é diretor de futebol. Depois de tentar dois possíveis técnicos tops do futebol brasileiro, um desempregado e empregado, ele resolve pegar um técnico que foi demitido da série B, pois é, Roger Machado, para quem não sabe, passou por Grêmio, Atlético, Palmeiras, Bahia, campeão estadual aí, entre outras, em outros momentos aí, e ele não é disputado praticamente ninguém, ninguém quer o Roger Machado, porque ele é ruim, ele é um técnico ruim, mas me parece que a motivação para o Roger Machado não é nada mais, nada menos do que uma motivação política, interesses ideológicos e menos técnicos, porque se você for lembrar da entrevista coletiva do Duílio Monteiro Alves, ele disse que precisaria de um técnico experiente e vencedor, o Roger Machado nem é experiente e nem é vencedor, se é para escolher esse tipo de perfil, pode trazer o Luxemburgo, que é mil vezes melhor do que o Roger Machado, sim, eu não quero o Luxemburgo no Corinthians, eu abomino a possibilidade do Luxemburgo via o Corinthians, mas é melhor do que o Roger Machado, Guto Ferreira, melhor do que o Roger Machado, qualquer um é melhor do que o Roger Machado, no nível que a gente está aí, nos nomes suscitados, o Roger Machado, mas não se preocupe, o problema não é esse, o problema não é técnico, o problema é ideológico, Mili Lacombe, Casagrande, outros aí, Chico Garcia, um gremista, que gosta de pautas sociais, Faraldo, são influenciadores que querem o Roger Machado no Corinthians, por conta do social, esqueceram que estão falando não de partido político, estamos falando de futebol, e o Roger Machado tem que grande trabalho para vocês dizerem assim, nossa, esse treinador vai dar uma virada nesse time, vai trazer motivação, vontade, é um time que vai para a Série B, é esse o destino do Corinthians, é o projeto Série B, porque eu acho que até no Série B, eu acho que ele seria demitido no Corinthians, não ficaria muito tempo não, então é isso que o Duílio quer, depois de um 2022, que apostou em investir em mão de obra pesada na comissão técnica, com comissão técnica estrangeira, que conseguiu uma final da Copa do Brasil, conseguiu chegar quartas da Libertadores, ah, pequeno chegar nas quartas, não, tinha 10 anos que a gente não tocava o pé nas quartas, tinha 5 anos que a gente não chegava a final da Copa do Brasil, e a pontuação que a gente fez no brasileiro, era a pontuação de time campeão, próximo na verdade ao time campeão de 2017, isso com um treinador em 3 competições simultâneas, na mesma temporada, investiu num trabalho qualificado, que cobrava resultados, conseguiu bons resultados, não título, mas bons resultados, uma boa temporada, e aí o que ele faz em 2022, efetivo base, depois do burburinho que foi a saída desse treinador e a chegada no adversário mais top dos últimos tempos, o Duílio tentou uma resposta à altura, efetivou o Lázaro, manteve no campeonato paulista, depois de uma eliminação, passou-se pré-temporada, intertemporada, e depois de 4 jogos da intertemporada, ele demite o treinador, traz o Cuca, uma aposta ousada, forte, pesada, mas extra-campo atrapalhou, e agora o resultado é Roger Machado, um técnico extremamente vencedor, que jamais chegou a qualquer lugar, numa Copa do Brasil, na Libertadores, no Brasileiro, um vitorioso de estaduais, só que o estadual terminou em abril, para o Corinthians, para trazer esse tipo de treinador, deixa o Lázaro, você quer afundar o Corinthians? Deixa o Lázaro, um pelo menos não gasta, mas não é por conta do técnico, não é questão técnica ou currículo, é questão ideológica, eu vou dizer para vocês, eu vi a repercussão do nome do Roger Machado, e eu vou dizer uma coisa para vocês, é de 80 a 90 negativo, até quem é de posição ideológica próxima ao do Roger, que admiram como pessoa, sabem que ele é incapaz, é um técnico incapaz, ruim, fraco, para não ser pejorativo, que eu poderia falar outros adjetivos aqui, e seria pegar mais pesado, mas eles, eles que em tese derrubaram o Cuca, eles são contra o Roger Machado, tem os passaponistas, tem os passaponistas, porque, claro, tem sites, passaponistas que há, pelo menos tem o social, contratou, não tem o que fazer, pois é, mas sabe que está com data de validade, e talvez essa seja a parte boa da história, porque se fracassar, e eu entendo, espero estar errado, porque eu não vou torcer contra o Corinthians, eu jamais vou torcer contra o Corinthians, seja se for de esquerda, direita, centro, anarquista, não importa, monarquista, não importa, eu vou torcer pelo Corinthians, mas todo mundo sabe que tem prazo de validade, que o ano vai acabar na contratação, e eles sabem, e eles tanto sabem, que eles dizem, não, esse é o nome, não, é pra parte social, e aí quando ele cair, o fracasso desse discurso vai junto, porque ele é fraco, ele é um treinador fraco, e por questões ideológicas, tem que se cobrar o Casagrande, Amelio Lacombe, o Chico Garcia, o Faraldo, e quem for que passou esse pano e pediu essa contratação, tem que cobrar, tem que ir atrás quando fracassar, porque vai fracassar, espero estar errado, porque eu tenho que torcer por Corinthians, e eu não, nunca, você vai me ouvir dizer que o Corinthians tem que cair, nunca você vai me ouvir dizer que pra sair a renovação de transparência, o Corinthians vai cair, eu tô torcendo pra cair, não, você não vai me ouvir fazendo isso, eu vou querer o Corinthians campeão com o Roger Machado, mas que ele não vai ser, isso daí tá meio óbvio, ele não foi com ninguém, com um elenco que a gente tem, que precisa de cobrança, de um treinador enérgico, com vontade, com tesão, com raça, o Roger Machado não é esse cara, e vai ser gostoso quando fracassar, porque a pauta que vocês querem é destruir o Corinthians, e a sua, seu discurso vai junto com o fracasso do Roger Machado, mas quem sofre com isso é o torcedor que quer o bem do Corinthians, eu quero o bem do Corinthians, eu quero que ele vença, vou apoiar, quando ele tiver assinado, até porque não tem o que fazer, tá lá, vamos apoiar, né, vai ficar torcendo contra? Não, mas também quando começa a fracassar, não passa em pano, é uma questão ideológica, sejam homens e peçam a saída quando ele começar a fracassar, como ele fracassou no Grêmio, quando ele fracassou no Bahia, no Atlético Mineiro, no Palmeiras, a média são 20 jogos, então quem já fez 3 hoje, com 24 rodadas, dá para salvar do rebaixamento, até lá dá para salvar do rebaixamento, foi assim no Palmeiras, foi assim no Atlético, se não me engano foi essa galera aí que demitiu com 20 rodadas, acho que o Grêmio foi um dos que deu 38, 60, foi o mais bondoso com o Roger Machado, foi o 38 que foi agora a última da Série B e a primeira passagem também do Roger Machado, o resto, média de 20, 20 e poucos jogos, dá para salvar quando ele cair e vai cair, tem prazo de validade, o do Ilho Monteiro Alves, a renovação e transparência é culpado dessas decisões, vocês, do Ilho Monteiro Alves, a renovação e transparência, André Sanches, vocês tem o dedo nisso daí, e vai ser muito gostoso quando vocês caírem na próxima eleição, porque aí não tem como passar pano, vocês escolheram por ideologia e não por competência, Roger Machado é fraco como treinador, você tinha várias, até os mais fracos, dos mais fracos ele é fraco, o Luxemburgo que é fraco atualmente, ele foi elite, ele foi elite, foi talvez o treinador do meu Corinthians, do futebol brasileiro mais top que eu já vi, no futebol brasileiro, mais top que eu já vi foi o Wanderlei Luxemburgo, ultrapassado, é muito superior, muito superior ao atual e moderno Roger Machado, então meu amigo, do Ilho, renuncie antes de você fazer essa atrocidade, já que estamos na lama, mantém logo o Lázaro que cai junto, mantém o Danilo, a efetiva, não trago o Roger Machado, fizer isso meu amigo, você gostou demais de ver a renovação e transparência, caindo ao final do ano, e agora é fora do Ilho